E o ataque e a reação achetando que ia fechir com o reflável na bola Ele intervete a caixa e a reação que você está aí Mandei para ele, você vai estar utilizando uma tradução Ok? Então você consegue fazer isso em que eu não venisse a separação de conversa Ok? É isso que eu tenho que estar utilizando